Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês aí família E hoje galera, nós vai dar um rolê no goleto aí Rolê noturno, beleza? Tô aqui sem fazer nada, gravar um vídeozinho pra vocês aí né Então vamos lá rapaziada E certamente acontece, uma coisa diferente Certamente acontece, essa é a coisa do grave Quando eu canto a mão minha peça, é, essa é a coisa do grave Botar o sinto aqui né família, que eu sinto é social Tchau Qualquer coisa rapaziada, se a câmera ficar tremendo aí Você já tá ligado né, que o goleto tá como é né E as ruas aqui não é muito boa né, então Tá ligado se ficar tremendo muito aí Sozinho o forrozinho hein rapaziada Vamo que vamo né Vamo que vamo né Tchau 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 Sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinterela Ela é da zona sul, florinha do olho azul E o impasse é o caidela Só porque sou negrinho que tá no ar Meu parceiro é vitória, não dá pra graça, não Ela não fala da cintura, menina Não sei mais o que fazer, não tenho vontade de viver Porque eu podia arrepender Minha de semana em casa Trancado com a mora Minha galera na casa Carta, meu amigo Me fez ver o fim Papai do meu parceiro Digo, meu amigo Tava no paraíso Que entrei na prisão Mas minha vida Vocês vêm aí, rapaziada O boleto tava zoado, né, mano Sem querer pegar aí O cara olhou lá Bagulhozinho, beijo, né, rapaziada Cê é louco, mano Mas, aí, graças a Deus Deu tudo certo Essa aveirinha sofreu ali Rebaixada no chão, mano Aí, graças a Deus Deu tudo certo aí E vamo que vamo, né, mano Tava chovendo aqui, galera Acabou de parar de chover Vamo que vamo, né, na casa Inscreva-se, na cidade O Caio Sai da cidade Vamo que vamo Vamo morar num lugar Vamo Parar ou não Vamo que vamo Pelo jeito do diabo Minha casa na praia Vamo voltar à mesa Vamo ter um escritório agora Vai ser Narcuesca É isso aí família, vai deixando seu like aí, se você que não é inscrito se inscreve no canal, rolê no goleto aí o rolê só mostra. Rapaziada, mais pra frente aí eu tô... Tô querendo colocar a suspensão no goleto aí, a rosca rapaziada. Pra nós tá podendo deixar do jeito que nós quer, tá ligado? Se não quiser dar um rolê mais baixo, não dá um rolê mais baixo, se não quiser dar um rolê alto, tá ligado? É o gozinho mostro ali arrastando no chão, ó. Vermelhinho com as rodinhas Blackfield. Vermelho com as rodinhas Blackfield. Viu? 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 Um leisão noturno aí, famílias. Aqui vamos. Um leito quicando aí. Rapaziada, eu tô trazendo um vídeo pra vocês aí mais no carro aí, família, por causa que minha câmera quebrou, vocês estão ligados. E não tá dando pra filmar na moto, mano. Mas não vai até trazer os vídeos da motinha aí, ó. Provavelmente essa semana aí sair um vídeo dela aí, ó. Então você que não é inscrito no canal já se inscreve aí, ó. E eu vou tá fazendo um vídeo aí, galera. Vou colocar o torbalzinho nela e vou serrar a rabeta, rapaziada. E eu vou fazer um vídeo fazendo aí, serrando a rabeta, pá, com o torbal. Então já se inscreve no canal aí, você que não é inscrito aí, mano. E ajuda a nós aí, mano. Nossa, provavelmente essa semana aí saiu o vídeo da motoca, hein. Vamos que vamos. O carrinho tá gostoso de andar, viu, rapaziada. Isso é louco, mano. Esse cara andar com o carro baixo uma vez na vida, filho. Já era, mano. Não quer mais andar com o carro alto, não, rapaziada. É gostoso demais, mano. O bagulho é gostoso demais, família. Total diferença você andar com o carro alto do que andar com o carro baixo. Total diferença mesmo, mano. Quem anda aí tá ligado. Dá gosto sem andar no bagulho. Sai louco. Eu mesmo, tá, rapaz. Eu mesmo daqui só pra mais pra baixo, rapaziada. Pra cima não vai não, hein. Sube nós não sobe mais não. Nós só baixa agora. Música Olhei noturno no boleto, que fala? Estava ajeitando o celular aqui, rapaziada. O celular caiu, mano. Acabou de cair aqui. Veio na hora que tava filmando. Mas é isso aí, vamos que vamos. Acabei de ajeitar aqui. Bora lá. Música É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos, né? É isso aí, rapaziada. Música 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 Rapaziada, eu instalei uma caixinha selada aí no boleto, rapaziada. Música Música E é isso aí, família. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Tô chegando aqui em casa já. Música E se você gostou desse vídeo aí, rapaziada. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Música 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 Música